Olha, o foragido da justiça foi preso pela polícia militar e uma quantidade de droga também foi apreendida, isso em Paranaíba. O Jean Martins chega trazendo os detalhes, põe na tela do pulseira, vamos lá. Olha Rodrigo, segundo o boletim de ocorrência, a equipe de força tática da polícia militar realizava patrulhamento pelo bairro Santo Antônio por volta das 17 horas e 50 minutos de ontem, quando avistaram um indivíduo sentado em uma cadeira em frente a uma residência, sendo que era de conhecimento da equipe policial que este indivíduo, identificado como um homem de 25 anos, estava evadido do sistema prisional. Com isso foi feita a abordagem, sendo que na busca pessoal foi localizado na cintura do autor uma porção de maconha. E em checagem no sistema da polícia, o sigo, foi confirmado a pendência criminal do abordado. O homem de 25 anos foi encaminhado juntamente com a droga até a delegacia de polícia civil para as devidas providências onde se encontra a disposição da justiça. Por hoje é só, tenham a todos uma ótima tarde e bom trabalho.